Eu vivi fora em três países. O primeiro fui para os Estados Unidos, fiquei um ano e meio. Na verdade, fui fazer uma especialização enquanto estava no nível de graduação. Fui para um ano, acabei estendendo, ficando mais meio ano. E depois, Reino Unido, fiquei por seis meses. E, por último, eu fui fazer um mestrado profissionalizante na área de relações internacionais na Austrália. Eu acho que, pessoalmente, foi no sentido de fato de você se abrir mais para as diferenças. Você se tornar uma pessoa mais flexível, mais adaptável, mais tolerante. E, como eu brinco também, desenvolver mais do que a tolerância, a alteridade. Ou, de fato, de se colocar no lugar do outro. Porque, quando você está vivendo a situação, de fato, no lugar do outro, você percebe o porquê que a pessoa está agindo daquela forma. Bom, eu acho que, acima de tudo, é a curiosidade. Tem que ter essa curiosidade, tem que fomentar isso, tem que estar aberta a essas diferenças. Ao mesmo tempo, a humildade de saber que, enfim, vai chegar num país. Por mais que ache que, às vezes, domina um idioma, vai notar que não domina tanto assim. Vai notar que, às vezes, podem ter pessoas que vão olhar meio estranho para o seu sotaque. Então, ter essa humildade, saber rir de si próprio. Eu acho isso muito importante. E, claro, quanto mais proficiência tiver na língua do país onde se pensa em ter uma vivência internacional, melhor. Porque, quando você for, você pode desfrutar o máximo possível lá. Então, gente, sejam curiosos. Se está com medo, coloca mais curiosidade ainda em cima disso. Vai com humildade e vocês vão ver que, no final, o resultado é muito gratificante. Se cresce muito como pessoa.